Presidente de Conselho de Administração, Fundo de Desenvolvimento, Capital Humano, atual ministro, Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos do Santos, Atete, Bolsa Estúdio, Nbe, Governo, Sefoba, Kibit, Laik, Nyoan, Sira, Né, Laostete, Universidade Público, Maybibamos, Universidade Privada, Sira, Nbe, Acredita, Ona, Tama, Governo, Hacara, que foi a prioridade para a família Kibit, Laik, Nyoan, Roto, atua acesso para a educação, reunível, Nbe, Qualidade, Né. Para a Bolsa Estúdio, o Ministério, o Ensino Superior de Ciência e Cultura, Né, Nbe, Maka, Ita, Atribui, Liliu, Bolsa Kibit, Kibit, Laik, Nbe, Maka, Ita, Tu, Por Bolsa, Nihara, Ilaran, Liliu, Ba, Universidade Hotu, Hotu, A Universidade Nbe, Maka, Acredita, Hamutu, Xanul, Recingualu, Tanto Público, Namas Privada, Portanto, Enquando Ita, Recruta, Ba, Bolsa Kibit, Kibit, Laik, Né, Ita, Atribui, Hotu, Ba, Universidade Hotu, Hotu, Laostete, Universidade Público, Maybem, Universidade Privada, Maos. Longuinho se informa, além de for Bolsa Estúdio, Ba, Kibit, Laik, Nihuan, Sira, FDC, Ramos, se for Bolsa Estúdio, Ba, Manorim, Né, Sira, Atribui, Hacetan, Serne, Habilidade, No Conhecimento e Hara Educação. Ita, Atribui, Bolsa, Hidane, Ba, Universidade Privada, Sira, Liliu, Ba, Docente, Sira, Ba, Universidade Privada, Nbe, Maka, Liliu, Atribui, Hacetan, Serne, Habilidade, Atribui, Hacetan, Serne, Nível Académica. Ita, Atribui, Hara, Kataka, Kwan, Atribui, Hano, Ring, Kandida, Tuba, Licensatura, Tengue, Hema, Mastrado, Né, Recurso, Mayu, Sira, Mastrado, Atribui, Hano, Hany, Némaka, Minsterio, Instituto, Presiduo, Cultura, Atribui, Hacetan, Grau, Akadémica, Hedane, Liliu, Ba, Instituto, Superior, Privada, Sira, Tocente, Sira, Ando, Atribui, Hacetan, Nivel Akademi, Prioridade, Basira. Antes de longas declarar a ONU, se facilita a família que bit like Serniwan, a mudança de ser esse em atuação sobre a Universidade de Rua Macanesan, Universidade Nacional Timor-Laroçai, no Instituto Politécnico Betano. Zeni Fernandes, Joanico Pinto, GMN.